E aí, gente? Agora vocês vão entender por que eu estou tão ausente do canal. É que, olha, eu estou vivendo mais uma mudança na minha vida. E aí, eu resolvi mostrar pra vocês. Agora nós vamos pra um apartamento que é até menor do que essa casa. E depois de muito bater a cabeça pra montar o quebra-cabeça que vai ser pra colocar tudo em ordem lá, eu mostro pra vocês novamente. E aí, eu vou falar das condições e como que nós conseguimos aquele apartamento lá. Então é isso, meus amores. Agora que vocês já sabem que nós estamos mudando, pra vocês vão poder acompanhar um pouquinho desse desafio, que mudança sempre é um desafio, né? Mas aí vocês vão acompanhando tudo por aí, tá bom, meus amores? Mas essas serão as últimas imagens dessa casa. E agora a gente se encontra lá na casa nova, né? Bem bagunçado, bem cheio de caixa. Mas aí esse vídeo vai ficar longo mesmo, porque eu vou mostrar pra vocês todo o processo e o resultado final. Então eu acho que vai demorar, porque até arrumar tudo, sabe lá Deus quando que vai ser. Mas o importante é isso. É pra frente que se anda, né? Então, até já. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Muito feliz, porque graças a Deus e até que enfim, nós terminamos de arrumar a nossa mudança. Sim, pra quem não sabe, pra quem não está acompanhando o canal, eu me mudei. Mudei não de Curitiba, como muitas pessoas pensaram, mas mudei de bairro. Estou ainda aqui em Curitiba, mas no bairro, vizinho ao bairro que eu estava. E ontem e agora, eu acabei, até que enfim, acabei, finalmente acabei de arrumar a nossa mudança. E agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou a nossa casinha, que ainda não está 100% terminada. Já tenho algumas coisas pra fazer, ainda falta fazer os buracos que precisam pra colocar as prateleiras, colocar alguns armários, algumas coisas que ainda faltam fazer pra finalizar. Mas enfim, a casa pelo menos já está habitável. E pra quem acompanha, pra quem me segue lá no Instagram, eu coloquei algumas pistas, algumas pessoas pescaram no ar e descobriram que eu estava de mudança. E agora, eu vim mostrar pra vocês aqui no canal Maria Belezuda, como que ficou a nossa casa. Vem comigo então, Belezuda, vem ver como ficou o nosso Lar Doce Lar. Vou tentar não fazer barulho, essa aqui é a nossa porta, a nossa guirlanda de entrada. Que vocês já conhecem da outra casa, ó, está aqui na nova porta, a porta branquinha agora, fechando esta porta e tendo ela como referência, tá? Aqui é a sala com essa menininha que vocês já conhecem aqui do canal, a Laís, minha bebezinha. Que já esticou, quase não cabe no sofá, mas enfim. Essa aqui é a nossa sala e a arrumação ficou desse jeito. Aqui é o armário de cozinha, que ainda vai ser trocado. Esse daqui não vai servir pra gente por enquanto. Então, a gente vai ter que comprar outro armário pra cozinha, por isso as coisas estão aqui. Mas depois elas vão voltar pro lugar delas na cozinha. Que está servindo de base e de sustento pra televisão. Que também vai vir pra parede, não vai ficar aí em cima. Aqui eu tenho um cantinho. Que eu gostei muito. Aqui está o meu vasinho. Algum enfeitezinho bonitinho. Aqui o aquecedor. Nosso sofá. E aqui, ó, a vista da janela. Aqui da sala. É isso que nós podemos ver. Que inclusive eu posso assegurar pra vocês que é o porro do sol mais bonito de Curitiba. Tá? Virando então pra nossa direita, temos a cozinha. Dividindo os ambientes, então, eu estou usando este de gaveteiro, esta cômoda, como quiser. Que também está com outra plantinha. Eu ainda não coloquei o parafuso ali pra ela ficar pendurada, por isso ela tá aqui em cima da mesa. Tá aqui uns biscoitinhos, uma cestinha da bagunça. Aqui logo atrás ficou a nossa mesa. E virando pra cá, ali, como eu disse pra vocês, os armários ainda não foram colocados. Então aqui tem alguns alimentos. E pia, fogão. Aqui é a nossa área de serviço. Que ainda está faltando colocar os nichos ali. O preguinho pra pendurar as vassouras. Que eu pretendo e preciso tirar essas coisas do chão. Porque aqui o espaço é muito reduzido. Então quando não cabe no chão, a gente suspende. Tá? Aqui nós vamos, então... Neste corredor temos... Quarto da Laís, meu quarto e banheiro. Nós vamos pela ordem, então, da direita pra esquerda. Aqui é o quarto da Laís, beliche dela. Quartinho pequenininho, apertadinho também, como o meu. A mesinha, o guarda-roupa. E aqui eu vou mostrar também pra vocês. Aqui. Aqui. Agora aqui tem o nosso quarto. O quarto de casal. Que foi de onde eu comecei o vídeo. Aqui estou eu. Segundo a Laís. Aqui a nossa família linda. Uma mesinha que eu coloquei de apoio aqui. Pra colocar algumas bolsas. Já que eu ainda não terminei de fazer os buracos. E colocar tudo que eu preciso. Minha camona. Que está um pouquinho apertada aqui. Mas ninguém vai morrer por isso. Aqui. As minhas belezudices. Maquiagens. Cosméticos. Remédios. Ali livros. E outras coisas pessoais também. Nosso ventilador. E aqui, por último. O banheiro. Que é o banheiro pequenininho. Apertadinho. Mas que tem um chuveiro muito top. Que afunda a muleira. Se não tiver cuidado. Aqui algumas coisas ainda estão provisórias também. Porque eu ainda vou colocar um armário aqui. Outras coisas. Pra otimizar o espaço. Que está pequeno. E numa outra oportunidade. Eu mostro pra vocês o condomínio em si. Então vocês vão ver onde é o condomínio que eu estou morando. O que ele tem de bom aqui. Não tem muitas coisas, tá? A gente não é daqueles que tem salão de festa. Que tem academia. Piscina e etc. Mas é um condomínio que vocês vão entender. Por que nós escolhemos ficar aqui. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Mostrando aqui a nossa casa nova. Que eu espero que agora a próxima mudança seja daqui. Pra nossa casa própria. Se Deus quiser. E isso vai acontecer em breve. Vocês saberão, tá bom? Então eu te convido. Se você ainda não faz parte da família Maria Belezuda. Que você se inscreva no canal. E ative o sininho. Pra não perder nenhum vídeo novo. Desculpa a demora. Pra postar esse vídeo. É porque em todo esse processo de mudança. A gente cancelou a internet lá. Depois a gente solicitou a transferência de endereço. Não pude instalar a mesma internet aqui. Tivemos que cortar definitivamente. Cancelar. E aí contratar um novo. E aí demorou demais pra vir instalar. Enfim. Agora tá tudo normalizado. E a gente pode voltar à rotina do canal. Por isso eu te agradeço muito pela companhia. Por ter assistido o vídeo até aqui. E te espero então nos próximos vídeos que estão por vir. Então eu vou deixando meus beijinhos de sempre. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau.